Música E aí pessoal, olha, aqui na feira Eu encontrei a Ana Paula Que é uma escritora De livros infantis E ela criou um clube Muito interessante E tudo bem Ana Paula? Tudo bem, tudo bom? Então Ana Paula, explica um pouco pra gente O que é esse seu clube Como começou e tudo E aí você vai ficar sabendo tudo E ela vai te explicar tudo Que você precisa saber, tá bom? Então Ana Paula Então, o clube chama Mini Belido O clube é um clube que eu criei Quando eu tava terminando meu mestrado Pra transmitir o português Como língua de herança das crianças Porque eu vi que eu não tinha livro Pra ensinar o português pros meus filhos Então eu resolvi criar esse clube Junto com outra educadora Que tá no Brasil E a gente faz uma seleção Uma curadoria dos livros E a gente vinha uma vez por mês Um livro em português Pra criança em qualquer lugar do sul Então por enquanto a gente tá trabalhando Com 10 signos diferentes E é de 0 a 1 1 a 2 2, 3 3, 4 4, 7 Então é bem segmentado Com idade A ideia é realmente Que os pais possam ler em português Pra essas crianças em casa Pra que elas tenham Pra que elas adquiram vocabulário Pra aprender mais sobre a cultura brasileira Então a gente tem muitos livros nisso Que falam do folclore brasileiro Da cultura brasileira Saci Pererê Curupira Lobisomem É muito legal Muitos livros clássicos brasileiros também Escreitores conhecidos Ana Maria Machado A gente vai mandar no Ziraldo também Então é isso O pessoal tá gostando muito As crianças estão tão apaixonadas Quando chegam em casa Com o envelopinho do mini-bilingue Com o livrinho delas E eu tô muito feliz De fazer esse trabalho É muito gratificante Poder ver as crianças Ouvindo os pais E lendo em português pra elas Em vários lugares do mundo Então aqui tem algumas informações Vocês podem fazer a assinatura Pelo site www.minimilingue.com Então é pra criança de 0 a 7 anos Sendo que é bem segmentado mesmo Aqui tem uma brateleira Com alguns livros Que a gente já enviou Pros nossos assinantes São livros na maioria De escritores brasileiros A gente tem muito cuidado com isso E alguns outros Que são clássicos Que são livros muito interessantes também E que a gente Esse ano a gente mandou um livrinho especial também Que foi esse Que foi o livrinho que eu escrevi Em novembro do ano passado É um livrinho belíngue Muito legal Tem em português em cima E inglês embaixo A intenção é E vale muito a pena ler também Uma mensagem muito bonita Sobre esporte Coragem Principalmente pras meninas Pra fazerem o que quiserem Deixarem as regras As limitarem E isso é Espero que vocês venham conferir Vocês vão ser bem vindos aqui No nosso estante Obrigada Obrigada Obrigada